Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia o Senhor nos conceder e peço o Senhor que nos livre de todo o mal e força para poder fazer esse treinamento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Salve, capoeira. Salve. Salve. Por duro. Vamos aí, vamos para o mundo certo, hein? Não. Nós não vamos fazer isso não, hein? Só 50. Vamos. Vamos até na roupa. Pronto. Pronto. E aí